Pois é, vou conversar agora com o técnico Igor Magalhães, que eu já entrevisto ele desde a época de jogador de futebol, né? Igor, desde quando você colocou assim na cabeça, você jogando, falou, eu quero ser técnico de futebol. Muito bom falar contigo. Tudo bem, André? Prazer em falar com você. Ali, quando eu já estava com a cabeça totalmente me organizando, né? E pensando em realmente parar, sofrendo com muitas dores, eu via que poderia ser que poderia ter uma oportunidade participando do comando técnico, né? Não imaginava como treinador, na minha cabeça passava como auxiliar. Mas com o passar do tempo você vai criando expectativa, vai vendo que o caminho é esse, e graças a Deus as coisas acontecendo muito bem. E não é fácil, né? A pessoa parando de jogar futebol decide ser técnico. Porque num grupo de jogadores tem 30, 35, 25 jogadores. Para ser técnico só tem espaço para um. É verdade. É o desafio. É o desafio, né? Mas o que me mobiliza e principalmente o que me faz acreditar que é possível fazer as coisas acontecerem é no ser humano. Eu não atribuo muito só a parte técnica. Eu atribuo muito também da evolução do ser humano, da preocupação de gestão como um todo. É o que mais me chama atenção também. É lógico que existe a parte técnica, é lógico que existe a elaboração de toda a estratégia de jogo. Mas quando você vê um atleta evoluindo em todos os contextos, é o que me faz motivar a prosseguir. É um mercado muito difícil, né, Igor? De técnico de futebol. Muito difícil, muito competitivo, né? Mas muito atraente pelo desafio de que você tem que ficar mostrando todos os dias, tem que ficar evoluindo todos os dias, tem que ficar desafiando todos os dias. Isso é o que nos motiva a prosseguir, a caminhar e acreditar que é possível fazer. É um mercado que você entra e você tem que mostrar resultado. Às vezes você não tem nem tempo de treinar. É justo? Justo eu digo que não, né? Mas infelizmente é o cenário, né? Mas vai surgir oportunidade onde você vai ter tempo, vai surgir oportunidade onde vai ter um pouco mais de paciência. É lógico que todo começo é assim, né? E graças a Deus a gente conseguiu, com a ajuda de todos, né, mobilizado, atribuir essa questão de evolução técnica com o resultado. Você já esteve lá no campo, agora você está na beirada do campo. Você está ali no banco de reservas ali. O que é mais difícil? Ser treinador ou jogador? Treinador, né? Tem comparação, né? Quando você é atleta, você se prepara para o jogo, joga e vai embora. Treinador, você já começa a elaborar estratégia, você se sente muito culpado quando as coisas não funcionam muito bem, né? Você não consegue dormir porque você tem que se preocupar com o todo. Não é só os atletas, você tem que se preocupar com o ambiente, tem que se preocupar com a questão da cozinha, da lavanderia, de todos os funcionários, e fazer que eles venham se sentindo importantes dentro do contexto, né? Então, é o que nos atrai, né? É o que nos faz acreditar que é um ambiente que a gente queria vivenciar. Então, isso tudo vem contribuindo. Ter jogado ajuda? Contribui muito. Contribui muito porque tem ocasiões que você já vivenciou, não da mesma forma, da mesma maneira, porque cada problema é diferente um do outro, né? E, assim, eu acredito, eu acredito que não existe aquela pessoa que fala, assim, que eu já passei por tudo na vida. Sempre há algo diferente para você aprender, para você vivenciar. É isso que te impulsiona a seguir em frente. Vice-campeão brasileiro, sub-23. Aí chega no campeonato brasileiro da série B, faz um segundo turno de G4. E aí é efetivado e vai ser o técnico principal do Vila Nova em 2022. As coisas estão acontecendo mais rápido ou no tempo que você esperava? Mais rápido. Eu tinha como objetivo em cinco anos. Mas é lógico que a oportunidade vai surgindo, você tem que estar disposto e se mostrar preparado para dar resposta imediata, né? Eu tratei essa oportunidade como se fosse a última da minha vida e canalizei todas as energias possíveis para fazer todos dentro do contexto importante para a gente conseguir fazer algo diferente. Santo de casa faz milagre? Eu acredito que sim, né? Eu falo não só por mim, né? Eu falo pela situação dos nossos profissionais aqui do estado de Goiás, né? É lógico que você olha para uma parecidência e vê um Thiago hoje colhendo fruto onde ele começou com um trabalho muito difícil, sendo questionado e de repente, de repente não. Agora vivenciando uma situação que é muito merecedora do que ele está vivendo. Você vê os companheiros rivais aí tendo a oportunidade e conseguindo os objetivos, né? Então, graças a Deus aqui no nosso clube também, né? Mas, mais uma vez, reafirmo, se tem algo diferente dentro desse clube aqui é a união, é a transparência, a verdade, a lealdade e a energia que existe aqui dentro no pensamento de fazer o bem para o Vila Nova. Você sabe como são as coisas aqui quando está tudo muito bem e quando as coisas não vão do jeito que você espera. Você acha que você vai ser cobrado mais ou menos e com menos intensidade do que um treinador de fora? No Vila, independente de quem esteja na frente, sempre vai ser cobrado. Eu sei que o momento é bom, né? Que o momento é diferente, né? É lógico que se existe um carinho, porque quando você surge de dentro do clube, né? As pessoas te tratam diferente, mas a cobrança é normal para todo mundo. Daqui a pouco também, eu já estou preparando minha cabeça para isso, né? Daqui a pouco também os resultados vão demorar a surgir e a gente vai ter que estar preparado para alargar um pouco as costas e entender que a cobrança vai vir muito forte. É a maturidade da profissão que vai vir naturalmente. Nós entendemos que é bom vencer sempre. Nós entendemos que vai ter momentos que nós vamos ter que conviver com situações que não é o que a gente imagina, mas que a gente não perca as convicções para fazer um Vila totalmente forte no ano que vem. Enquanto te chamaram para renovar, o que falaram das metas para o ano que vem? Nosso presidente, ele é audacioso. Nós vamos tentar aí aproximar muito um título que tem muito tempo que a gente não conquista, que é um título estadual. O torcedor anseia por uma briga real por acesso. Nós vamos trabalhar de forma simples, mas com muita dedicação para se tornar isso realidade. Nós estamos muito próximos. Por mais que a gente passe um ano com dificuldade, mas para quem acompanha o Vila, para quem acompanha aí a trajetória do comando do nosso presidente, está vendo que está vendo a evolução. Vai chegar algum momento que vai ser o nosso momento. Tomara Deus que se Deus achar que é o momento agora comigo no comando, seria algo especial. Você vai ter condições para atingir esses objetivos? Eles vão te dar o respaldo? Eu acredito muito até pela forma que eles estão me tratando. Existe uma lealdade muito grande. Eu sou muito grato ao presidente por acreditar que era possível. Um cara como eu, às vezes, que ninguém mais acreditava, que ninguém acreditava, e de repente ele me oportunizando, uma grande oportunidade, está na frente do Vila, e agora confirmando a sequência. Então acredito que nós temos tudo para fazer um ano abençoado aqui no Vila. Para fechar contigo, eu vou com um pinga-fogo aqui com você. Mata-mata ou pontos corridos? Pontos corridos. Um técnico de futebol? Bielsa. Bielsa? Zero a dez para o Tite? Dez. Um jogo inescriticível? Como atleta ou como comando técnico? Os dois. Como atleta, 2005 pelo Vila, título estadual. E como comando técnico, o jogo contra o Goiás na Serrinha. Messi ou CR7? Briga difícil. Vou pelo Messi. Algum deles superou o Pelé? Não. Ronaldo ou Romário? Vou. Ronaldo. O estilo de música? Gospel. Comida? Lasanha. Qual é o seu sonho, Igor? De realizar todos os desejos, principalmente os sonhos dos meus filhos. O que é o seu sonho? O que é o seu sonho? Obrigado.